Para dar ar de realismo a simulação, 1.200 litros de combustíveis, orientações fundamentais aos soldados do exército e uso adequado dos equipamentos de segurança. O evento simula o momento em que o piloto de uma aeronave, um Embraer E-120, comunica à torre do aeroporto de Uberlândia que um dos motores está em chamas e ele transporta 12 pessoas entre passageiros e tripulação e vai precisar de socorro de emergência imediato assim que aterrissar na pista principal do aeroporto local. Tudo aconteceu em poucos minutos como se a aeronave tivesse sofrido mais que um pouso forçado. As chamas chegaram a mais de 10 metros de altura e uma densa fumaça preta complicou ainda mais a ação dos bombeiros que precisavam atravessar o corredor em chamas para socorrer as vítimas que agonizavam caídas no chão. Além dos bombeiros do aeroporto, homens do 5º BBN e ajuda externa de ambulâncias que chegaram em apoio à operação. Primeiros socorros, checagem dos sinais vitais, trabalho em equipe para salvar o maior número possível de pessoas envolvidas no acidente. Os bombeiros arriscam a própria vida em meio ao fogo. No final, o saldo de oito vítimas encaminhadas aos hospitais e quatro pessoas que não resistem aos ferimentos e morrem. Para Zedequias Júnior, a experiência marca a vida do profissional e o faz melhor preparado. A experiência é muito importante, a gente já tinha feito isso em treinamento e no caso mesmo de ocorrência de acidente é importante a atuação do bombeiro, tanto na área de combate a incêndio, quanto também na área de salvamento. Essa prática é uma exigência válida para todos os aeroportos brasileiros. O que nós vamos buscando todo ano com esse exercício é sempre estarmos aprimorando todas as ações dentro do sítio aeroportuário e fora do sítio com a integração de toda a sociedade de uma forma como um todo para que a gente tenha, em caso de um acidente aeronáutico, um pronto atendimento na melhor qualidade possível. Para os bombeiros aeroportuários, a simulação foi extremamente positiva. Esse trabalho é para alinhar a nossa conduta em caso de um acidente com a aeronave. A minha avaliação foi excelente, tendo em vista que a resposta foi a contento. Essas simulações, esses exercícios que nós fazemos, é justamente no intuito de preparar os bombeiros e não só os bombeiros, mas a comunidade, em caso, havendo alguma ocorrência real, a gente possa realmente dar atendimento no nível de qualidade que a população merece. Seja vista que nós tivemos aí, nesse ano, quatro ou cinco acidentes envolvendo um grande número de pessoas com ônibus e, graças a Deus, os acidentes foram bem resolvidos, sem nenhum problema, dentro de um parâmetro mínimo de rapidez e que trouxe para a população uma segurança, não só com relação ao aeroporto, mas até fora disso. Obrigado. Obrigado.